O que que o Alceu escuta ou cantarola quando tá no banho, por exemplo? Quando eu tô no banho? Ah, eu canto, eu canto... É, depende, agora eu não tô cantando muito não, porque eu moro em apartamento e incomoda o vizinho, né? E o banho tem que ser mais rápido. É, o banho, eu cantava muitas coisas no banho. Quando eu era menino, eu cantava as músicas que me ouvia meus tios cantar. Meu coração não sai porquê. Ah, que feliz! Aquarela do Brasil, essas coisas tudo, né? Aquarela do Brasil, embaixo do banheiro, do chuveiro, é uma coisa espetacular, entendeu? Agora, rebolê-chon-chon, realmente é... É abomination-chon-chon, tá entendendo? Agora o que acontece é o seguinte, existe uma coisa assim, é que essa, como é que às vezes a ódio, a ódio é o sucesso. A ódio é o sucesso, faz com que artistas cantem coisas que eu garanto que eles não gostam. Claro, depois começam a ganhar muito dinheiro e começam a achar que é bom aquilo que eles dizem. Mas a mídia meio que pressiona isso. A mídia pressiona, exatamente, pressiona. Cria. Cria esse tipo de idiotização, entendeu? Porque, evidentemente, a mídia está ligada ainda a uma parte, ela se dirige, sobretudo, a todos. Mas todos não têm educação. Exatamente. Então é preciso educação. Agora, é preciso também educar o povo brasileiro. Olhar crítico também, né, Alceu? É, perfeitamente. Falar isso presta. Isso é nossa cultura. Isso é nossa raiz. Isso é nossa poesia. Exatamente. Mas o problema é que tem aquela história também até do nosso grande ministro, ex-ministro, nosso, sobretudo, grande músico, grande letrista, grande violonista. Mas é o negócio de ou não, ou é, e não é, não é, não é, não é, não é, não é. Essas reticências são coisas que, de uma certa maneira, é, fica meio boba a discussão. Por exemplo, o cara pergunta, é, uma pergunta da pessoa, mas você gosta desse negócio, dessa coisa brega? Aí a pessoa faz, bem, eu gosto, por quê? Eu me divirto. Peraí, você pode se divertir com carlitos. Com coisa melhor. É, você pode se divertir com carlitos. E você pode se divertir com tiririca, que, aliás, a maior palhaçada de tiririca é estar no Congresso Nacional. Ele não representa absolutamente nada. Ou então representa justamente essa falta de consciência que nós estamos falando. Todo respeito pela pessoa tiririca. Nenhum respeito pelo pensador tiririca, pelo nosso representante tiririca. Tiririca, você é fraquinho. Espero que você cresça. Mas você é um reflexo de uma imbecilidade. Tchau. E você, querido, mais uma vez, obrigada. Obrigado. E o Viver em Brasília só agradece esse meu ídolo. Eu posso dizer isso. Ou você, querido, mais uma vez, obrigada. Legenda Adriana Zanotto